É hora de Dica Feminíssima por aqui e Dica Feminíssima é com a Cirilando. Gente, a Cirilando é um bistrô onde a gente é muito bem atendido, muito bem servido e um lugar muito aconchegante para jogar a conversa fora, para passar momentos agradáveis com espaço ao ar livre e espaço fechado. Ali na Cirilando, quando a gente quer comer aquele fruto do mar, para sentir um gostinho de férias, tem frutos do mar maravilhosos, tem pastel de siri, pastel de camarão, bolinho de peixe, violinha milanesa, casquinha de siri, diga-se de passagem, a melhor que eu já comi e também um cardápio bem rico em massas, filés, enfim gente, a Cirilando é um espaço extremamente gostoso, localizado ali na Anitta Garibal de Esquina com a Feira Alemão. A Cirilando também dá a possibilidade de você preparar alguns pratos em casa, pegando os pratos congelados ou pedindo também através do sistema de delivery. E você pode festejar o seu aniversário, o seu evento ou então só reunir os amigos lá na Cirilando e fechar a Cirilando só para você. A Cirilando também faz eventos até 30 pessoas, onde você vai ter o serviço da Cirilando só para você e seus convidados. Agora no inverno é uma delícia ficar sentado ali fora com aquele foguinho, um ao ar livre, vendo a rua, não tem coisa melhor, super aconchegante. Convido vocês então para conhecerem esse espaço aqui em Porto Alegre, na Anitta Garibal de Esquina com a Feira Alemão.